A polícia prendeu 13 pessoas e apreendeu 30 veículos de luxo, entre automóveis e caminhonetes. Pelo menos um deles custa mais de 400 mil reais no mercado. A quadrilha ainda mantinha um depósito com dezenas de peças de carros roubados. Cabeçotes, motores de partida, caminhonete, aqui só turbinas. 18 milhões de reais em contas bancárias dos suspeitos, que se passavam por empresários, foram bloqueados. A justiça autorizou o sequestro de nove imóveis, entre eles esta casa de alto padrão em Goiânia e uma fazenda no interior do estado. Moderna, bem equipada e com uma sede luxuosa. A casa é grande pra caramba, velho. Oito quartos? Segundo a polícia, a quadrilha tinha um sofisticado esquema para falsificar documentos e vender veículos e imóveis por meio de laranjas e empresas de fachada. Os compradores seriam geralmente criminosos, ligados ao tráfico de drogas. Ela tem como integrante também pessoas que gerenciam os roubos. Ela conta também com oficinas especializadas para fazer tanto a parte da adulteração como também do desmonte do veículo. E também conta, no caso específico, com parceiros para ajudar a lavar o dinheiro adquirido com os proventos dessas atividades ilícitas. O grupo já era investigado há quatro anos. A Secretaria de Segurança Pública quer saber se há policiais envolvidos no esquema. A informação que eu tive é que tinha pelo menos nove inquéritos policiais instaurados. E aí a corredoria está analisando esses inquéritos para saber por que não andaram. Visto que essa quadrilha ostentava riqueza e principalmente não tinha, todo mundo sabia que não tinha origem essa riqueza. Ou, melhor dizendo, suspeitavam que a origem da riqueza era ilícita.